Ano novo, contas novas. É só começar o ano para ter que pagar várias contas, como material escolar dos filhos, matrícula e taxas de veículos. Mas a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais explica aos motoristas como quitar essas taxas. Já no início do ano, os motoristas precisam pagar a taxa de licenciamento anual do veículo, o seguro obrigatório DPVAT e o imposto sobre propriedade de veículos automotores. O IPVA. As duas primeiras são em parcela única. Já o IPVA pode ser parcelado em três vezes. O IPVA é de competência nossa, da Secretaria da Fazenda, e os valores variam de acordo com o preço médio dos veículos no mercado. Sendo que para veículos novos, a base de cálculo do imposto é o valor constante da nota fiscal para o veículo novo. A taxa de registro de licenciamento anual do veículo é R$ 85,81. O vencimento dessa taxa é 31 de março de cada exercício. Nesse caso, 31 de março de 2016. O seguro DPVAT, ou seguro obrigatório, ele tem um valor que varia de acordo com o tipo de veículo. Sendo que para motocicletas, geralmente é um valor mais caro. E atenção à escala de pagamento do IPVA. A primeira parcela em 13 de janeiro, para os veículos de placa 1 e 2. Veículos de placa 3 e 4, 14 de janeiro. 5 e 6, 15 de janeiro. 7 e 8, 18. E placas de final 9 e 0, dia 19 de janeiro. As taxas podem ser pagas no caixa eletrônico. Caso o motorista não tenha conta bancária, poderá retirar as guias de pagamento no site da Secretaria de Fazenda. Mas em caso de débitos, é preciso primeiro regularizar a situação. Para pessoas que têm débito em atraso, cujo débito foi autuado, a pessoa poderá regularizar na Secretaria da Fazenda diretamente e somente na Secretaria da Fazenda, sendo que, neste último ano, o Estado adotou o procedimento de mandar para protesto os débitos em atraso. Algumas pessoas, alguns contribuintes, já receberam a carta de cobrança do cartório de protesto. Os condutores de veículos, proprietários de Nova Lima, Raposa e Rio Acima, deverão se dirigir ao cartório de protestos de Nova Lima. Segundo o gestor fazendário Ageu, o motorista que deixar de quitar as taxas do veículo não receberá o certificado de registro e licenciamento anual. Ele não poderá trafegar sem o certificado de licenciamento do veículo. Ele terá o valor do IPVA onerado de multa e juros, sendo que a multa vai de 0,3% ao dia até o 30º dia, podendo chegar, neste caso, a 9% no 30º dia. Após o 30º dia, a multa é de 20% mais a cobrança de juros pelo atraso no pagamento. Então, além de pagar a multa, ele pagará também os juros devidos pelo atraso.